Fala, meu povo! Superfest na área, começando mais um vídeo, galera. Tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem. Eu sou o Igor e no vídeo de hoje nós vamos bater um papo aí mais uma vez. Um assunto meio polêmico, mas que é de grande valia para todo mundo que é interessado por esse mercado de sedã médio. Estamos aqui com o Civic, né? Vocês bem conhecem aí. Então, peço para você chegar deixando aquele like aí, se inscrevendo no canal se ainda não for inscrito e também para seguir a gente no Instagram. O link está aqui na descrição do vídeo, tá? Eu tenho um outro recado para vocês que é o seguinte. Eu estou percebendo que alguns vídeos estão com a imagem muito ruim, tá? E isso não é problema do vídeo. Talvez é a configuração do aplicativo do YouTube, entendeu? Aí o que eu indico a vocês? Toda vez, na hora que for começar um vídeo, você aperta ali nos três pontinhos, nas configurações e coloca ele em HD. Aí você vai ver o vídeo com a qualidade top, fechou? Só um recadinho aí, porque eu quero que vocês fiquem bem, né? Com a qualidade boa. E é isso aí. Galera, é o seguinte. Essa semana eu recebi uma pergunta. E essa pergunta me fez pensar, porque eu ainda não tinha pensado nisso. Recebi a seguinte pergunta. Igor, o Civic é melhor do que o Jetta TSI? Aí, na hora ali, eu falei assim, eu falei, não. Mas aí depois eu fui pensar. Aí eu fui pensar, eu falei, velho, mas peraí. Essa pergunta, ela é muito complexa. Por quê? Isso gera uma outra pergunta. Essa pergunta, para responder ela para vocês, eu vou começar fazendo outra pergunta, para vocês pensarem junto comigo, que é o seguinte. Você está na dúvida entre um Civic e um Jetta TSI. Um Civic desse aqui. Só para ilustrar, nós estamos falando de um Civic desse aqui, G9, tá? E de um Jetta TSI do mesmo ano, 2013, tá? 211 cavalos. É, vamos pegar o 211 cavalos, né? Que é o 1314 aí. Aí, o que acontece? Essa pergunta, para a gente responder ela, eu quero... Vamos começar o questionamento com outra pergunta, que é qual? É a seguinte. O que você está querendo? Você está querendo um carro, né? Para você explorar diversão, para você mexer, para você fazer upgrade, para você fazer projeto, para você mexer com desempenho, fazer remap, colocar um barulhão, colocar uma mole esportiva. É isso que você quer? Então, para isso, para esse perfil, o Jetta é melhor, né? O Jetta é melhor, o Jetta TSI vai ser melhor. Por quê? Porque o Jetta TSI tem muita coisa legal que você consegue fazer com ele. Esteticamente falando, desempenho, dá para fazer muita coisa, né? Remap, troca turbina, filtro, aí... Enfim, é muita coisa. Dá para você mexer com downpipe, dá para você colocar um escape direto para o barulho ficar massa. Se você não quer pôr direto, coloca um difusor. Enfim, dá para fazer muita coisa. Dá para fazer muita coisa. Aí, beleza. Aí, você fala, não, mas eu quero um carro que, para mim, ir para o trabalho, para mim ir para a faculdade. Quero um carro confortável, um carro com a montação mais em conta, um carro que não tem tantos problemas crônicos. Aí, eu já... Então, espera aí. Por quê? Porque o Jetta, galera, o Jetta tem alguns problemas crônicos. E eu vou falar para vocês três desses problemas crônicos, que é o que eu mais estou acostumado a ver. Quais são? Primeiro, que é... Quem tem Jetta, se não teve problema, vai ter. É bomba d'água. Galera, difícil, difícil... Eu... Alguém que tem Jetta TSI e nunca teve problema com bomba d'água, tá? Geralmente, 80% dos caras... Não, 80% não sei, mas uns 70% aí do Jetta TSI aí dá problema em bomba d'água. Tá? Eu estou falando já com esse tempo de uso, né? Segunda. Segundo. Câmbio DSG. Ele dá alguns problemas. Uma peça que chama mecatrônica. Mecatrônica do DSG não dá tanto problema igual bomba d'água, tá? Mas... Por que eu estou colocando isso na lista? Porque isso é caro. Se der problema numa mecatrônica do câmbio do Jetta TSI, o DSG-6 é uma pedrada. Então, assim... E terceiro, bobina. Bobina é mais barato, né? Mas dá... Costuma dar problema também. E hoje em dia, para comprar bobina, tem que ser na concessionária, que esse pessoal está falsificando bobina e está difícil comprar bobina no mercado livre. Mas, enfim... Esses são os problemas do Jetta, que mesmo original, ele pode te dar esse tipo de problema. O Civic. Nada. Nada. O que problema crônico que esse carro tem? Barulho interno. Suspensão rígida. Para alguns, é desconfortável. Mas, problema assim de... Ah, sei lá. Esse câmbio quebra muito, né? Não tem esse problema. Só que, por outro lado, aí a gente volta na pergunta que eu fiz para vocês. O que você está querendo com o carro? Porque o Civic não vai te dar um desempenho do Jetta TSI. O Civic não vai te dar, talvez, o conforto de um Jetta TSI, né? Porque o carro esportivo, carro alemão, é muito confortável, né? O Civic não vai te dar a gama de acessórios que você poderia colocar num Jetta TSI, né? Porque um Jetta TSI, você coloca nele aí um kit, um GLI, né? Troca para-choque, troca farol, para-choque traseiro, né? Esporias laterais aí. E no Civic, você não tem como fazer isso. Então, o Civic, o máximo é esse aqui, né? O Civic G9, esse aqui é o máximo dele. Para fazer alguma coisa fora isso aqui, é coisa que não é. É inventar, né? Inventar coisa. Coisa que não é original do carro, mas isso aqui é o top, né? Se golpes... Num Jetta é quase que infinito a gama de upgrades. Aí eu te falo, bom, eu já tive os dois carros. Qual que eu prefiro? Não posso falar isso para vocês. Por quê? Nesse momento, eu prefiro Civic, né? Porque eu estou com outras prioridades, eu acabei de formar, estou dando um passo maior em outra área da minha vida agora. Então, assim, eu preciso de um carro que não vai quebrar. De uma hora para outra, eu vou ter que gastar 4, 5 mil reais com um carro. Eu preciso de um carro assim, nesse momento. Mas, se Deus quiser, daqui a pouco, quando eu estiver com a condição melhor, que eu estiver mais preparado para isso, eu quero ter um carro para... Porque, galera, é top demais, só quem tem o carro sabe o tanto que é legal. O Jetta TSI, o Fluence Turbo é muito top também. Principalmente o Fluence, que ele é manual, então dá para brincar demais. Mas, é o que eu estou falando. Aí, é uma escolha de cada um. Você tem que... Para você escolher, né? Talvez você pode até abrir esse questionamento para outros carros, né? Vamos colocar aí, aspirado versus turbo, que é uma das grandes concorrências atual do mercado automotivo, né? Mas, eu usei o Civic e o Jetta, porque foi a pergunta, né? E foi os dois carros que eu já tive. Ou, vocês viram no vídeo passado em que eu caí naquele buraco lá? Olha aqui, a marca. Depois, eu vou ter que tirar essa roda, porque eu estou com medo de ter dado ovo nesse pneu por dentro. É foda. Enfim, só um adendo aí. Eu estou conversando com vocês, olhando para isso aqui e estou doendo o coração até agora. Mas, é isso aí, galera. É o seguinte. Então, para você fazer essa escolha, a primeira coisa que você precisa ver é o que você quer, quanto você está disposto a gastar. Por quê? O Jetta é mais divertido. Isso aí não tem sombra de dúvida. É o câmbio dupla embreagem, câmbio automatizado, seis marchas, troca rápidas, é a potência, muito torque, mas custa. Civic não. É uma coisa mais sóbria, é uma coisa mais tranquila, é um carro mais sóbrio. Mas, por outro lado, você não deve ter tanta surpresa quanto a manutenção, troca de peso, carro quebrar. E é isso. Eu acho que eu consegui trocar uma ideia sobre o tema. Eu acho que eu consegui explicar. Se eu não tiver conseguido explicar, vocês deixam aí no comentário que a gente volta a tocar nesse assunto. Mas, a minha ideia é essa. Se você estiver disposto a se incomodar, vai de Jetta. Se você não quiser se incomodar, vai de Civic. Mas, não se incomodar no mau sentido. Eu estou falando, tipo assim, não, eu quero um carro divertido e eu não estou nem aí se ele vai quebrar, não. Então, vai de Jetta. Vai de Jetta, porque a diversão é garantida. Garantida. Se eu falo, o negócio é massa. Você dá um perfunto, você cola no banco, o negócio é massa. Agora, se você não quer esse tipo de emoção, vai de Civic. Fechou? Temos vídeo todo dia, tá? Então, se inscreva aí se você não for inscrito. Estou colocando a meta de 10 mil inscritos até o final do ano. Eu acho que vai dar. Eu fiz uns cálculos aqui. Se a gente continuar na pegada que a gente está, vai dar certo. Então, estou contando demais com a sua ajuda. Estou contando demais com a sua inscrição aí, para o canal crescer cada vez mais. E a gente trazer projetos insanos aqui para o canal. Tem muitos projetos na mente para trazer para cá. Vocês vão gostar. Se inscreva, porque tem vídeo novo todo dia. E você vai me ajudar. Fechou? Obrigado por estar aqui no canal. Obrigado por assistir o vídeo do final. Tamo junto e até amanhã. Valeu!